Os búfalos africanos andam sempre em bandos com inúmeros indivíduos. As fêmeas são super protetoras e por andar em bandos, na maioria das vezes, esses animais defendem uns aos outros contra ataques de predadores. Animais como leões, apesar de serem temidos por muitos animais, por diversas vezes acabam se dando mal contra os búfalos. Além de serem animais grandes e fortes, os chifres dos búfalos são capazes de ferir gravemente qualquer animal selvagem. Já os crocodilos possuem características extremamente perigosas. Animais predadores como leões e guepardos por diversas vezes sofrem ataques de crocodilos, que possuem uma das mordidas mais fortes do mundo. O encontro de búfalos com o crocodilo aconteceu, quando esse bando de búfalos atravessava um lago. O crocodilo conseguiu morder um dos búfalos no nariz. Os outros búfalos saem do lago, enquanto o outro tenta escapar da mordida do réptil. O búfalo é forte e aos poucos consegue puxar o crocodilo para fora do lago. Não foi dessa vez que o crocodilo conseguiu se dar bem. E aquele búfalo nunca mais vai esquecer aquela lição, que não se deve vacilar em um lago de crocodilos. Se você gosta de vídeos sobre a vida selvagem, te convido a se inscrever em nosso canal. Você verá vídeos toda semana. Assista ao próximo vídeo recomendado para você. Eu espero lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.